Bom, pessoal, essa daqui chegou, ó, urgente, Justiça dos Estados Unidos rejeita extradição de Alan dos Santos. Pronto, vamos, será que vamos ter algum conflito daqui pra frente? Vocês estão lembrados, gente, que o Supremo Tribunal Federal, STF, né, havia pedido pra que os Estados Unidos extraditasse, o nome quase não sai, né, o jornalista Alan dos Santos, lá do Terça Livre, lembram dele, né? Pois é, os Estados Unidos entenderam que Alan dos Santos não cometeu crime algum que pudesse ser, vamos dizer assim, que pudesse amparar o pedido de extradição. Parece que, pelo menos nos Estados Unidos, os direitos são respeitados, mesmo que não sejam dos americanos, mas tem direitos respeitados, né, diferente do nosso Brasil. E aí, o pedido foi arquivado e Alexandre de Moraes, bom, não vai ter Alan dos Santos aqui, né? Na época, né, se esperavam ou acreditavam, né, que o pedido ia ser aceito. O pessoal tinha muita confiança que o pedido seria aceito, mas não, não foi aceito. Alan dos Santos continuará nos Estados Unidos e agora, de maneira, vamos dizer assim, mais oficial, né? Porque agora, lá nos Estados Unidos, ele não fica agora naquela questão de agora. Vai ser hoje? Vai ser amanhã? Vai ser depois? Não. Com essa decisão da justiça americana, ele tá livre, leve e solto nos Estados Unidos. Pode andar tranquilamente, sem nenhum problema. Não há nenhum pedido de prisão contra ele, não há nenhum pedido de investigação contra ele lá, não há nenhum pedido de... Enfim, o cara... é engraçado, né, gente? O cara é brasileiro, mas pra se sentir livre, ele tem que sair do país. Que democracia é essa a que nós estamos vivendo? Vivemos num Brasil que se diz democrático, mas pra um cidadão se sentir livre, ou melhor, estar livre e ser amparado por essa liberdade, ele tem que sair do Brasil. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos. Na descrição tem a nossa chave Pix, pra você que quiser colaborar com o nosso canal, contribuir com o nosso trabalho e ajudar a gente, tá aquela focinha legal. As nossas lives são todos os sábados, às 20 horas e 30 minutinhos. Aqui o seu comentário ganha voz e no final da descrição tem o link para o nosso Twitter, aonde você vai encontrar todas as matérias. O senador Jorge Cif, PL de Santa Catarina, em pronunciamento no plenário nesta quinta-feira, sete hoje, afirmou que a Justiça dos Estados Unidos arquivou pedido de prisão e extradição do jornalista Alan dos Santos, enviado pela Justiça Brasileira. O blogueiro residente nos Estados Unidos desde 2020, com prisão preventiva e decretada no Brasil, é investigado pelo Supremo Tribunal Federal, STF, nos inquéritos das fake news e dos atos antidemocráticos do 8 de janeiro. O senador comemorou a notícia do arquivamento. A Justiça americana arquivou o pedido de extradição feito pelo nosso STF, porque eles não entendem que o jornalista Alan dos Santos cometeu crime, se não crime de opinião. O Supremo Tribunal Federal da República Federativa do Brasil pediu a extradição de um jornalista por crime de opinião. É, que eu saiba, não existe crime de opinião na nossa Constituição, argumentou. Continuando aqui, cadê? Opa, volta. O senador criticou também ações que, segundo ele, impactam a liberdade de imprensa no Brasil. Ele mencionou o fechamento do canal do YouTube Terça Livre e o pedido de cancelamento da concessão da rádio Jovem Pan, feito pelo Ministério Público Federal e defendido pela Advocacia Geral da União. Olha a perseguição ao jornalismo aí. A AGU, né? Cifa comentou que a perseguição a jornalistas e veículos de comunicação coloca a democracia do país em risco. Num país em que o Estado ou qualquer de seus órgãos revoga a liberdade de imprensa como fechamento de veículos de comunicação, parece, me espera estar enganado, que nós não estamos mais numa democracia plena. E o jornalista brasileiro nunca enfrentou algo como a situação atual, caracterizada por um jornalismo feito com medo de expressar suas opiniões. Bom, agência, Senado. Tá aí a matéria, gente. Bom, os Estados Unidos, ele é bem rigoroso nessa questão aí da liberdade de imprensa. Ou melhor, da liberdade de expressão. Pra vocês terem uma ideia, gente, Até protestos, eles permitem. Permitem. Pra você ver a amplitude da liberdade, da democracia, da amplitude da democracia nos Estados Unidos. Lá você tem bairros só de... né? Lá você tem bairros onde brancos, onde negros, tem dificuldade de entrar. Mas é tipo a liberdade das pessoas escolherem morar aonde querem, ao lado de quem querem. Eu acho que é um pouco... no meu... assim, a gente vai olhar a olhos, assim, colocando a questão sentimental. Lógico, há um racismo nessa história. Né? Há sim, com certeza. Só que lá nos Estados Unidos, isso é dos dois lados, não é de um lado só. É dos dois lados. Você tem bairros só de uma turma, você tem bairros só de outra. Você tem bairros lá, onde que uma turma, se for entrar lá, a peia come. E isso serve pra os dois lados. É tipo assim, cada um vive no seu quadrado. A gente dá liberdade pra vocês viverem cada um no seu quadrado. Né? E aí vão lá, o pessoal das movimentações, vão brigando lá pelos direitos, contra o racismo. E realmente tem que brigar contra o racismo. Né? Enfim. Mas o que... Eu tô colocando isso aqui, gente, pra vocês entenderem o quão extremo vai a democracia. Até onde ela vai. A liberdade de eu estar... A democracia me dá o direito de pensar o que eu quiser pensar. De questionar o que eu quiser questionar. Porque é isso a democracia. Qualquer coisa que imponha limites ao meu pensamento, a minha ideia, a minha opinião, o meu questionamento, tira a minha liberdade. É o que nós estamos vivendo no Brasil. Tem assuntos que a gente não pode falar. A gente tem que simplesmente aceitar a imposição do governo e pronto. Como agora o julgamento que tá acontecendo no STF. Que nem deveria ser do STF. Daquele negócio lá do pozinho, né? A discriminada do pozinho. Tá lá. Tá lá. Mas se a gente vem falar aqui nas plataformas, a gente é censurado. Até se eu falar sobre a votação, tem censura. O canal é desmonetizado. Tem essas coisas. Porque a democracia que a gente... Tem o negócio lá de tirar, né? Até os nove meses agora. Lula fez uma portaria autorizando tirar esses dias, não foi? Depois voltou atrás logo em seguida. Quer dizer, nós não podemos debater, não podemos discutir, não podemos falar. Mas o governo pode impor. Aonde é que tá a democracia, gente, no nosso país? Não podemos questionar o negócio lá do tilililinho. Que é um direito do cidadão questionar e pôr em dúvida. Qualquer coisa. É a democracia. É a liberdade de pensar. E nós estamos perdendo isso aos poucos. Cada dia que passa, nós estamos vendo a esquerda impondo a sua agenda. E a gente tá sem poder lutar contra elas. Porque aos poucos nós estamos nos calando, nos omitindo. Então estamos... Enfim. Até as grandes plataformas estão sofrendo com isso. Agora as big techs também. Estão passando por esse escrutínio aí. Agora, infelizmente, as big techs não podem nem reclamar. Porque elas apoiaram as derrubadas de canais. Elas ajudaram a censurar. O engajamento de determinados canais eles tiraram. Em nome de uma agenda esquerdista. E hoje estão sofrendo o que eles mesmos ajudaram a construir. Infelizmente. Comentários pra gente finalizar. Alan dos Santos fica nos Estados Unidos. Lena Robertson comentou. Já acabou o depoimento. Comentou ela no vídeo. Bolsonaro fica em silêncio durante o depoimento na PF. Pois é, minha amiga. Graças a Deus. Jocinéia Loyola. Qual o crime dele? O de lutar pelo Brasil? Pois é, minha amiga. Bolsonaro fica em silêncio durante o depoimento na PF. Pra você ver como são as coisas do nosso Brasil, né? Essa é a nessa democracia. É. Tá aí a matéria. Bom, gente. Fui. Daqui a pouco mais informações. Vamos lá. Obrigado.